Meu coração vai ser rebelde para sempre Posso? Dá vontade. Faz de conta que o colégio é do pai da sua namorada. Quer um bolinho? Não, não, valeu. Não veio aqui pra comer, veio pra fazer o quê? Lembra daquele meu brother? Ah, de novo esse seu brother? Eu falei que era sério. Eu falei que eu não tô muito afim de ficar ouvindo... Escuta primeiro. Quem? Ele ou você? Eu falo por ele. Não curto muito esse negócio de porta-voz. Pô, o cara é tímido, mas ele gosta de você, Carla. Mesmo? É, escreveu uma coisa pra você. Ah, ele escreveu. Por que? O menino não sabe falar? É mudo? Escuta com o coração. Achei que a gente escutasse com os ouvidos. É, com eles também. Tu vai dar uma chance? Vou, Binho, eu vou dar uma chance. Tem outro jeito? Não, não tenho. Então vai lá. Então tá, mas ó, não foca na minha leitura não, tá? Foca nas palavras do cara. Ah, porque tem manual de explicação? Não, não tem. Então fora de me enrolar e ler logo? Tá bom, vai. Por favor. Ó. Eu sei que é estranho escutar alguém que não se pode vir. Alguém que não tem coragem de aparecer. Mas é que sua beleza me rouba a razão. Seu olhar me tira do sério. A sua atitude me faz sentir perdido. Eu tento te alcançar, mas tô sempre alguns passos atrás. E numa dessas esquinas por aí eu me distraí e me perdi de você. Apesar de tão próximos, tão distantes. De querer não te ter me machuca. Seu olhar, seu jeito, tudo me fascina. E me faz entender que eu não posso mais viver sem você. Você é tudo pra mim, Carla. Eu luto pra... Pra que em breve possamos estar juntos. Vivendo esse amor intenso. E aí? E aí? Falei que a parada era séria. Binho, quem escreveu isso? Não, ainda não tá na hora de você saber, Carla. Olha só. Ou você fala quem escreveu isso, eu nunca mais vou querer saber de poesia de desconhecido. Lúcia? Se incomoda de eu invadir seu espaço? Não, fiquei surpreso só. Por quê? Porque eu não esperava. Sério, eu não quero ser invasiva. Não, eu tava aqui... Pensando em alguém? Em muitas coisas. E eu fazia parte de algum desses pensamentos? Eu... Não precisa responder. Me pegou de surpresa. Era essa a ideia. Então, eu não sei se eu sou uma boa companhia hoje. Ou será que eu é que não sou? Não, não. Claro que não. A gente é amigo. Somos. E você precisa comemorar sua vitória. Não, não me iluda. Foi só o começo. Olha, se eu fui rude em vir aqui assim sem avisar, eu posso compensar meu deslize. Não, que isso. Você tá sendo injusta com você. Não teve deslize nenhum. Os meus lábios estão dispostos a suavizar com um beijo essa minha entrada intempestiva. Amigos, se abraçam. Se dão as mãos. Como se estivessem se beijado. Um beijo é como uma troca de segredos íntimos. Não é o que fazem os amigos? Segredos. Todo mundo tem. Alguns até contamos. Outros pra ninguém. Agora os meus segredos são seus. E os meus segredos ficaram na sua boca. Fato. Estão levando os meus segredos. Eu... Eu preciso falar com você. Pode falar. Senta. Fato. Fato. Eu sei que a gente é novo. Eu sei que a vida pode acabar levando cada um pra um lado. Eu sei que... Pro resto da vida é muita coisa. Eu sei. E eu sei que eu fui... Criado pra ser um grande homem de negócios. E você é... Cresceu pra ser você. E é feliz. Sendo você. Eu sei que isso tudo pode parecer estranho. Mas a grande certeza que eu tenho... É que eu amo você. Eu... Eu... Eu quero compromisso sério com você. Eu quero uma vida inteira... Com você. Você aceita? Meu coração vai ser rebelde para sempre.